Essa é a Quilosquista lunífera, só que a variedade de flores claras. A Quilosquista lunífera tem suas flores com colorido marrom avermelhado, mas essa é uma variedade de flores claras, né? E a sua flor tem aproximadamente 1,25 centímetros. É uma planta epífita encontrada no leste do Himalaia, Índia, Assam, Mianmar, Tailândia e nos Laos, em altitudes entre 150 e 600 metros. Ou seja, é uma planta que gosta de um clima quente e quente intermediário. Uma grande curiosidade das Quilosquistas é que elas não têm folhas. Caso apareça folhas em sua planta, significa que a luminosidade dela está baixa, ela precisa de um pouco mais de luz. Então, verifique isso em seu cultivo. É uma planta que normalmente é cultivada em placas de madeira, leque ou placas plásticas, se adaptando muito bem a esse tipo de cultivo. Adubação a cada 15 dias com micro-órquides férte. E um ponto muito importante, ela precisa de boa luminosidade para se desenvolver bem. Então, utilize sombrite entre 50% e 60% de filtração. Esta é a Quiloquista Lunífera Variedade Clara.